Os jornais Batem asas, ferem, comem animais Fujam animais Dos homens que dormem na rua de trás Homens com vogais Gente janta junto Homens juntam janta Homens dormem juntos em jornais Homens com vogais Me despertarão Marcham lentos contra o vento Corpos pelo chão Vacas, fotos, fotovacas Contrapontos, capas de jornais Voam juntos em jornais Batem asas, ferem, comem animais Mais um dos homens Comendos Jornos Comendos Mas Comendos 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 Tchau! Estou em minha sala de jantar Tomando um banho com pessoas estranhas Por favor alguém me passe a colher E passei da hora, inundei a sala Esperei, desesperei minha mulher E chegou agora, inundando a casa Estranhando as pessoas e rejando pra colher não comer ninguém Tomando um banho frio, um banho frio Como pude esquecer O rádio ligado na banheira, choque 20 mil Fiz que ninguém viu Agora estou sentado no altar Esperando ela, que de noite vem tão lela E depois nós sairemos pra jantar E pedimos bem Me veio queimado e agora estou saindo pra pescar E pesquei a porta e servi no altar E queimei a bela noite e agora eu sei de tudo que eu não sei Bela noite eu terei, ei, 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 ei Com você mesmo estando longe eu sonharei, ei, 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 ei E mesmo morto pelo rádio escutarei A bela canção que eu te farei, ei, 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 Ninguém viu jazz Pro mar Pro mar Pro mar Pro mar Eu vou pro mar Pra catar pepino E se não der vendo meu carro Tomo um chá, fumo um cigarro Faço as cores misturar Meu amor tá no seguro De toalha no escuro Vou pra torres mergulhar Suar Suar Vou pra torres mergulhar Vou pra torres mergulhar Vou pra torres mergulhar Pode o dia passar, sei que vou estar lá Já estou lá, eu hoje vou Eu sei que vou Pro mar Pro mar Pro mar Pro mar Eu vou pro mar catar pepino E se não der vendo meu carro Tomo um chá, fumo um cigarro Faço as cores misturar Meu amor tá no seguro De toalha no escuro Vou pro todo e se mergulhar Chua, chua, chua Vou caçar da tuira Vou caçar da tuira Pode o dia passar, sei que vou estar lá Já estou lá, eu hoje vou Eu sei que vou Vai no mais Vai no mais Vai no mais A CIDADE NO BRASIL 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 BELOW A CIDADE NO BRASIL BOAS BOAS Horsas, 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 horsas Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Quando vem ele Não sabe Tudo bem Vou esperar Mas diga Se chegar Antes me acorde Com tambores A tocar sombrios acordes Diz a lenda Que um incrível luteador Vai curar você da dor De não ter seus genitais Suas roupas com tecido bicolor No seu mantifaz e amor Com gravuras e morais Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Lá vem Lá vem Se chegar Antes me acorde Com mulheres Infernais e amigas Diz a lenda Diz a lenda É pra mim Pode Conviver com a dor De não ter consumado Lá vem ele Lá vem Lá vem ele... 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 Love me heavy, love me Love me heavy, love me Love me heavy, love me Love me heavy, love me